Então, sejam bem-vindos ao nosso festival, o Festival do Pioneiro. Vocês que vieram daqui pertinho, né? De Esteio, representando a terra da Expo Inter. Contem pra nós um pouquinho desse trabalho que vem acontecendo e que vocês desenvolveram aqui no nosso palco. Vem aqui pertinho de mim. Boa tarde a todos, né? O nosso grupo, ele é um grupo que ele está junto, esse grupo há dois anos, né? Então, há dois anos com o nosso instrutor, Thiago Colombo. E esse trabalho foi inovando, foi melhorando ao longo do tempo. Eram crianças novinhas que foram amadurecendo, né? Eles eram pequenininhos e um nos rodeios era sempre último, né? Não conseguiam conquistar, né? Não entrava entre as conquistas que os outros grupos ganham. Só que hoje eles, é um grupo guerreiro, é um grupo que venceu muitas batalhas, tivemos muitas batalhas, inclusive há poucas semanas de um festival, né? Só que o grupo que está aqui é um grupo merecedor, porque eles são demais, são crianças maravilhosas, amam o nosso Chama Nativa, amam a cidade de Esteio, e eles merecem todos os nossos aplausos pra eles aqui hoje, porque eles dançaram muito! Que bom, nós ficamos felizes de vocês estarem aqui. E esse é o instrutor? Conta pra nós um pouquinho, então, do trabalho. Bom, o trabalho do Chama Nativa faz dois anos, e é uma honra muito grande pra mim, pelo menos, trabalhar com o Chama Nativa, onde eu comecei, bem dizer, uma estrutura com 30% do grupo. Hoje nós estamos mais de 100%. O grupo passou pelo seu primeiro festival esse ano junto comigo, na casa. Foi a primeira, a Invernada Mirim, né? Levar o nome do Chama Nativa no festival do Festi Mirim, e nosso segundo festival do 35, ano passado honramos o sétimo lugar, né? Então, é uma surpresa muito grande pra nós, a evolução muito grande que eles tiveram nesse último ano, assim, eu vou dizer. Pra mim é uma honra mesmo de estar no Chama, porque é uma casa que eu me sinto à vontade, as crianças se dedicam demais, e olha, eu dou aula pra Mirim, juvenil, adulta, veterana, a responsabilidade que essa Mirim tem, da inveja, deu até que já fui dançarino, de ver a responsabilidade que eles têm de cumprir com seus horários, com seus compromissos, com seus bailes, às vezes tem apresentação. Então, é uma honra, eu sinto realizado. Não tem preço que pague estar do lado do Chama Nativa. Que bom saber disso, mas eu já ouvi os adultos, agora eu quero ouvir as crianças. Essa gurizada que fez muito linda aqui no nosso palco do 35CTG, vocês trouxeram um encantamento e uma doçura. Me contem, eu quero ver de vocês, como é que é estar aqui hoje e ter dançado? Olha, boa noite, boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com a Mirim, cada vez crescendo mais meu primeiro rodeio como parceiro, e é isso aí. E você, vem aqui do meu ladinho e me conta, como prendinha, como é que você te sentiu ali dançando? Eu me sinto como todo rodeio, mas sempre quando tem um festival, parece que a nossa invernada, ela pensa e dança. Ela dança com o coração, como o nosso professor diz, tem que dançar com o coração, porque quando a gente está dançando no tablado, sempre vem um resultado bom. E a nossa invernada, ela tem foco, amizade, eles se ajudam o outro para fazer tudo o que a gente faz, em todos os rodeios, bailes, em tudo que a gente se apresenta. É uma família, né? Então eu vou entregar nas suas mãos uma pequena lembrança, que nós aqui vamos dedicar a vocês, por vocês estarem fazendo parte desse nosso festival. É uma pequena fotografia de lembrança de recordação, para vocês lembrarem sempre com carinho da gente, assim como nós também temos todo o carinho em recebê-los aqui. Que voltem nos próximos anos, nas próximas edições do festival, e sinceramente fico muito feliz em ver o exemplo que eles nos dão, né? Porque é um exemplo, essa dedicação que eles têm. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. E nós estamos aqui com a transmissão da TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver.